Nós vamos falar sobre a treta dessa novela que falou das chacretes, não é isso? Falou das chacretes. Falou o que das chacretes? É, parece que tem uma atriz, uma personagem que... Que é uma ex-chacrete. É, uma ex-chacrete. Que é a mãe da Tata Werneck. Isso, a Isabel de Savala. Que ela faz o papel de uma ex-chacrete. Isso. E aí deu uma polêmica e tal. Nossa, vamos investigar a história de assistentes de palco. Nós temos as paniquetes aqui. Vamos assistir, tá muito bacana essa matéria. Pode rodar, por favor. Vamos lá. Alô, alô, seu chacrinha, velho guerreiro, alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Eu sei que vocês conhecem as paniquetes, mas vocês lembram das chacretes? Vamos chamar as nossas chacretes. Eu não sei mesmo quem foi que chamou de chacrete. Eu não fui. Recentemente, a novela Amor à Vida estreou a personagem Márcia, uma ex-chacrete que diz que já teve que se prostituir para sustentar a sua filha, Piriguete. Essa cena despertou o ódio das verdadeiras ex-chacretes. Olha a quantidade de notícia e olha o que elas já falaram no Facebook. Muitas polêmicas envolviam e envolvem a vida dessas assistentes de palco. Teste do sofá, renda extra. Descubra agora, no pânico, o que acontece por trás dessas belas mulheres. Está no ar a operação Alô, Alô, Terezinha. Todo mundo que tem uma profissão, que expõe o corpo ou que tem esse apelo sensual, vai sofrer um tipo de preconceito. Eu não sou dessa época das chacretes, mas eu lembro de criancinha assim e a minha avó gostar. Elas foram um fenômeno. Eu acho que hoje em dia as paniquetes talvez façam um pouquinho do sucesso que as chacretes fizeram. As paniquetes são as chacretes do século XXI? Nós estamos no século XXI. Chegou o grande momento agora. Leleco Barbosa, filho do mestre, do velho guerreiro. Ele já está meio esperando aqui, a gente meio que combinou. Vou tocar na porta, ele vai fazer uma cara como se a gente chegou agora. Leleco Barbosa! Filho do grande mestre. Cara, você é igual, você é igual chacrinha, né? Vamos receber agora o grupo zero. Alô, Terezinha, alô, 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 vai, vai. Vem, vem o apel, vem de trem, meu filho. Alô, Emílio, como vai? Quem vai querer a camisinha do chacrinha? Parecido, né? Você vai ver uma foto que eu tirei já há uns 6, 7 anos atrás. Vestido de chacrinha, realmente é a imagem do velho guerreiro. Vamos entrar agora na casa Leleco Barbosa. Que beleza, hein, meu? Rolavam umas festinhas aqui com as chacrinhas? Não, não, nunca teve. Nunca teve. Ele é completamente diferente, né? Ele tinha duas personalidades. Era a pessoa mais inibida que você possa imaginar. Era a Belar do chacrinha Barbosa. Carinho que o velho guerreiro tinha por ela, o respeito que tinha por ela, o cuidado que tinha por elas. Era uma coisa impressionante. Que ele sabia da importância que tinha dentro do programa dele a figura da chacretes. Era uma relação de pai e filha. Dava bons conselhos. Inclusive não gostava que namorado viesse buscar, ficasse esperando. Ou que tivesse muito fãs na porta, muito buchicho, a gente era pra entrar no carro e ir embora. O chacrinha era maravilhoso. Respeito, lá dentro tinha que ter um respeito incrível. Era uma coisa assim, sabe, fantástica. Era uma relação de pai e filha mesmo. Proibir os artistas, os cantores de ter acesso ao nosso camarim. Nas viagens a gente não podia ter contato com ninguém. No hotel tinha hora pra almoçar, hora pra jantar. Desse todo mundo junto, ninguém passeia sozinho pela cidade. Trazia elas ali as sete chaves. E elas não podiam chegar acompanhadas no programa, podia ter namorado. Era tipo meio quartel. E o chacrinha nos pedia, não venham com seus namorados aqui na porta da emissora. Por quê? Um dia é o pai que deixou vocês, outro dia o irmão, outro dia o namorado. E quem está olhando de fora não vai saber que é. Então vai dizer, tá vendo? A chacrinha de cada dia chega com um homem na emissora. Foi o primeiro programa na televisão brasileira a ter bailarinas. Nós fomos as promissoras de colocar o bumbum pra fora na televisão. Ser chacrete já era uma coisa difícil. Tinha um sentido muito prostituído. Geralmente se relaciona a televisão com outro tipo de pensamento negativo. Tinha aquele preconceito de perjuração. Por ser chacrete, falavam que eram prostitutas, era isso? Igual quando generalizam paniquetes também. Foi uma declaração também bem infeliz, que foi da Dorimbolim. Numa época a gente paga um preço bem alto pela declaração. Mas que de pessoa pra pessoa, quando a carapuça serve, você veste. Quando não, você acha aquilo engraçado. Quando o assunto é generalizado, é claro, quem não me conhece vai acabar falando alguma coisa. Então tive que ouvir algumas piadinhas sim. Algumas portas se fecharam sim por conta disso, por conta de pessoas que não me conheciam. E o que que é isso? Por uma, paga todas. Por isso que eu não aceito o que essa novela está fazendo com a gente. O que mais me incomoda é que sempre quando tem um personagem de chacrete na televisão, é como prostituta. É bandida, é mal educada. Por que isso? Por que não botar uma mulher bem sucedida, uma diretora de um grande hospital? Ah, eu fui ex-chacrete. A personagem da Elisabeth Savala, porque um senhor fez um favor, ela pegou a cara dele e esfregou no peito. Eu nunca fiz isso, minhas irmãs nunca fizeram isso. O que está acontecendo ali comigo e com as minhas colegas com quem eu dancei, não aconteceu isso. Nenhuma delas foi ou é garota de programa, nunca isso aconteceu. Estão exagerados demais, não era aquilo ali. E na minha época, ninguém era igual a essa personagem. O personagem da Elisabeth Savala é um personagem que denigra as chacretes. Preste atenção, mira no homem certo, pensa no golpe da barriga. O senhor Chacrinha, ele não foi um produtor de prostitutas, de drogadas. A novela não está em momento algum homenageando o Chacrinha nem as chacretes. Realmente chocou na hora, né? Apelou um pouquinho, sim. Eu fiquei horrorizada, eu acho que por mais ficção que eles digam que é o personagem dela, a palavra chacretes não é ficção. O Chacrinha falaria o que disso? Ele não gostaria. Não gostaria que associasse. Pelo carinho, pelo respeito que ele tinha, ele preservava elas, jamais ele ia admitir um negócio desse. Fica chato para as ex-chacretes se generalizar. Óbvio que com certeza tinham várias chacretes que se prostituíram naquela época. Porque não são todas, várias não eram, enfim. Então isso que deve ter mexido com as que não eram, que acho que até que eram. E ficaram ofendidos. Eu sou mãe de três filhos. Meus filhos ficam um pouco incomodados com esse negócio de... Ué, mas sua mãe foi chacretes ou sua mãe foi prostituta? E eu não fui prostituta, eu fui dançar a lina do Chacrinha. Que aliás, era uma coisa que toda mulher daquela época queria ser. Vocês estão me dando a oportunidade de desabafar. Eu tenho uma neta de quatro anos, ela está num colégio no interior. Quer dizer, as mães das crianças já faliam que ela ali é a neta de uma chacrete. Quer dizer, não é legal isso, gente. Porque virou sinônimo de chacrete prostituta. Quer dizer, isso que me dói. A gente está se sentindo prejudicada, machucada, magoada. Só da gente já estar falando, o pessoal vinha ao público, né? O público falar já está mostrando que nós estamos magoadas. Existe chacretes professora primária, existe chacrete advogada, psicóloga, guia de turismo como eu. Então, que ele procurasse pesquisar mais sobre nós, as chacretes, antes de fazer esse deboche. Fiquei revoltada mesmo, poxa. Por causa de um ou dois depoimentos mal feitos ou de experiência de vida desagradáveis, nós estamos pagando pato. Eu não estou gostando disso. Elas me ligaram, entendeu? Vocês chacretes ligaram? Me ligaram, me contando isso, que estavam revoltadas, que queriam entrar com ação. E acho que pelo passado delas, que elas, lógico, a maior parte delas são casadas, têm filhos. Então, isso para elas fica muito chato. Os filhos delas sabem que elas foram chacretes. É um personagem que criaram. Pode ter alguma coisa com a realidade? Pode ter, mas também pode ter uma coisa lúdica, pode ter uma coisa de fantasia. Tem que levar mais na esportiva. Quem tem a consciência limpa sabe do que faz e não precisa levar tão a sério assim. Não perderia meu tempo com isso, não. Não perderia meu tempo com o trabalho, correndo atrás da minha vida. Eu não acho que ele está querendo ofender ninguém e nem ter preconceito contra... Não, eu acho que ele é um personagem. O autor escreveu de uma forma para delegrir a chacretes. Não gostei, não estou gostando, mas enfim. Tem que pegar um pouquinho mais leve, né? Não generalizar. Eu vou dizer, ele tem que saber escrever uma novela. Mostrar aquilo ali que ele está mostrando, isso não é novela para mim. Não é esse exemplo que eu passo para minha filha. Eu quero que ela vença na vida, estude. Se quer homenagear, ótimo homenagear o Chacrinha. Mas vamos melhorar um pouquinho o nível. E eu quero dizer para as meninas que enquanto eu tiver um sopro de vida, eu irei defender todas nós. Inclusive o meu querido Chacrinha. Como ele mesmo dizia para a gente, se vocês são chacretes, por favor, tenham um comportamento exemplar, que é o meu nome que está envolvido nisso. Não é porque foi Chacretes que tem que usar aquela flor aqui, aquele cabelo desrenhado, aquela banha toda. E não tem uma Chacretes que botou a filha para embarrigar, para se dar bem na vida, porque eu sei o quanto o espírito do Chacrinha está assim, ó. O Chacrinha estaria muito aborrecido vendo o tratamento que estão dando, pejorativo, às Chacretes. Todo o apoio para elas. Se elas quiserem entrar com alguma ação contra a TV Globo, cada um faça o que elas quiserem na vida. Eu deixei para elas bem à vontade. Você não pretende fazer absolutamente nada. Eu gostaria de, antes de encerrar aqui, passar para você, para você entregar lá para o nosso querido Emílio, o bonequinho do nosso saudoso Chacrinha, que está completando agora dia 31 de 25 anos, para ele botar lá na mesinha dele, lá no pânico, o bonequinho do Chacrinha. Obrigado mesmo. Você, Emílio, de todo o coração aqui, um beijão para você. Chacretes, meu beijo para vocês. Pode me levar um carinho lá para o Emílio, pode botar na mesinha dele lá. Alô, roda aí, roda! Muito obrigado. Está aqui o Leleco, muito obrigado. Está aqui na mesinha. Chacrinha, é uma honra para esse programa ter um dos maiores comunicadores aqui na mesinha deste humilde programa aqui do pânico. Tem o Chacrinha, o Chacrinha que trabalhou muito tempo, fez muito sucesso nesse estúdio aqui na banda. Eu vou deixar para que você, Sabela Sato, você foi uma bailarina do Faustão. Você começou lá como bailarina do Faustão. Por que a TV Globo não fez, o cara da novela não fez essa história com a bailarina do Faustão? Porque está no ar hoje em dia e pegou a Chacretes como a coisa mais antiga. Porque eu acho que a Chacretes, ela é eterna. É uma coisa assim que a gente sempre ouve que eu estou falando da Chacretes. O Chacrinha... O autor dessa novela é o cara que processou a gente, que não pode brincar com ele, não é isso? É aquela? É aquela. Ah, esse aí não pode falar que é ele também. Ele também ficou chateado e tal. Não tem como falar, eu acho. Você sabe que eu acho incrível? O Chacrinha morreu em 88, é isso? 88, Emílio. Perfeito. 88. 88. Faz quanto tempo isso? 88? 25 anos. Vai fazer 25 anos. 25 anos. Há 25 anos a gente tem esse preconceito que menina que trabalha dançando é prostituta. É incrível, né? De biquíni. É inacreditável isso. Há 25 anos essa história se repete até hoje. Não é japonesa. É verdade isso. Essas meninas, é que vocês ficam bravas com esse assunto. Vocês se sentem incomodadas? Vocês se sentem Nicole Balls com essa história? Eu já senti bastante incomodadas. É. É quando a declaração da Bolina. Que a Bolina foi lá e falou. Falou no programa da Ana Hickman, não é isso? Foi, acho que foi. Ela acho que ela... Porque ela trabalha... Espera aí, ó. Ai, Jesus, eu tô ficando vesga. Tô ficando vesga, Emílio. Aqui, olha que sacanagem. Enfrando quatro coisas aqui. Então, é que ela trabalhava com a gente. Aí quando ela falou e nos soltou o nome, deixou no ar, aí todo mundo... A Babi pagou um preço alto, eu também tinha um relacionamento, acabou também, porque eu também não ia ficar... Mas isso é porque vocês são muito cantadas? Ou só porque você fica de biquininho? Não, porque quando a gente trabalha de biquíni e rebola, todo mundo acha que você tá ali. Mostrando o corpo, você tá... Mas você sabe quem começou dançando também? A Suzana Vieira. Suzana Vieira começou como bailarina também. Hoje a Suzana Vieira começou como bailarina. Cargos Imperials. Palmeirinha. Cláudia Raia também. Palmeirinha. É. Não é japonesa? É, com certeza. Palmeirinha. Meu sonho era ser bailarina pra sempre, mas tem que ser disciplinada. Eu vou ver... Fátima Bernardes também. Ô, Babi. Fátima Bernardes. Para de fazer brincadeirinha. É verdade. Ô, Gui Santana. Mas é verdade. É fantástico. É. É verdade. Ela virou, ela virou. Ô, Babi. É verdade, rapaz. É verdade. Bota no YouTube, hein? Você quer falar alguma coisa, já que vocês foram citadas também nessa matéria? Ah, eu quero sim, porque a gente fica triste, né, com isso. Porque eu acho que julgar uma pessoa pela aparência é fácil. Agora ninguém me conhece, ninguém sabe meu caráter, ninguém convive comigo, não sabe o que eu já passei na minha vida, o quanto eu batalhei. Entendeu? Falar, ah, você batalhou pra quê? Pra ficar de biquíni? Mas meu sonho era trabalhar na televisão, eu tive a oportunidade e graças a Deus trabalhei bastante, tô ganhando meu dinheiro. dinheiro, e claro, assim, digno, é um dinheiro digno que eu... É um trampo, né? É um trabalho. Com certeza. É um trabalho. Olha, mas eu não... Olha, Babi, posso falar uma coisa? Eu não sei... Eu não sei o que você passou na sua vida, mas eu sei que agora estão te tratando muito bem pelo que você fez. É, tá melhor, né? Ah, vou te falar. Português melhor, né? É, essa história aí, eu acho que esse negócio de processar, processar, hoje em dia o mundo tá muito... Tá muito litigioso, tá muito cheio de processos. Emílio, tem mulher que sai até o pé que faz bagunça aí, que fica com três, entendeu? Pra não falar outras palavras que agora aqui tem um monte de adolescente, entendeu? É isso aí. E a menina tá de biquíni, às vezes não tem nem tempo pra namorar, porque às vezes nem dá tempo da gente namorar, a gente só viaja cada dia numa cidade, o povo acompanha a gente aí, um dia tá no Mato Grosso, outra hora outro estado, entendeu? E o povo aí, tá com saia no pé, tem tempo pra ficar, como diz o meu amigo aqui, ó. Muito bem, dona Nicórnio. E a gente que leva a fama, pô. É isso aí, Nicórnio. É isso aí, Nicórnio.